O primeiro turno da Copa Metropolitana foi decidido na noite desta segunda-feira no Estádio do Vale. O Aimoré saiu na frente com um gol de Luquinhas, após cobrança de escanteio, aos 35 minutos do segundo tempo. O gol de empate do Noia veio aos 47 minutos, já nos descontos da partida, e teve muita polêmica, já que o auxiliar assinalou impedimento antes do árbitro confirmar o gol. Comentaristas de arbitragem também divergiram sobre a legalidade do lance. Apesar da polêmica, o gol foi validado e a equipe anilada comemorou o título.